E Bruno, você fez mais de um concurso nesse ano, de 2021, foi aprovado em mais de um concurso, foi aprovado na ESA, na SpaceX, na AI e na AFA. Como que você fez para conciliar os estudos para esses concursos? Ou você simplesmente focou na SpaceX e foi fazer os outros concursos? Ou não, você fez uma separação ali, porque as provas não são exatamente iguais, né? Então, como que você fez isso aí? Então, EAR, AFA e ESA nunca foi o meu foco. Eu sempre foquei na SpaceX, do início ao fim. Eu sempre tive a convicção, se eu não passar na SpaceX e passar na ESA, eu não quero ESA porque eu tinha esse sonho de seguir a mesma carreira do meu pai ou focar em outra coisa. Aí eu iria para a ala civil. Então, eu queria muito a SpaceX. Eu fiz a ESA, a EAR e a AFA como teste para ansiedade, como eu ia me portar no dia, como ia ser, qual material eu levasse, a comida que eu ia levar era boa. Era literalmente como fazer um simulado, mas muito mais próximo da realidade, porque lá é toda a tensão da prova. Foi mais para testar a ansiedade e tudo mais. Mas claro que eu levei super a sério. Inclusive, eu acho que eu tive um rendimento melhor por justamente não ser a SpaceX, porque aí você está menos nervoso. Por causa disso. Sempre, quando você tem um foco de uma coisa, você está muito focado e você vai para um vestibular à parte, você vai ter um rendimento melhor nesse à parte, porque você está calmo. Ponto. Isso aqui é um fato. Para você é treino, né? É. Tipo assim, eu usei para treinar, mas eu não queria entrar. Eu, inclusive, achei que eu não ia passar. Eu ter passado foi uma coisa muito boa. Eu fiquei muito feliz. Mas, a princípio, não era o meu plano. Meu plano era evoluir com meus erros nesses vestibulares para chegar mais a SpaceX rápido. O problema é que a ESA era depois da SpaceX. Então, acabou que eu fui na ESA porque eu já tinha pago, né? Mas eu achei que ia ser antes. Acabou sendo uma semana depois, se não me engano. Legal. Show de bola. Então, basicamente, você focou na SpaceX e daí você conseguiu o resultado que você conseguiu. E isso é mais uma prova viva do que eu sempre falo para vocês. Se você tem aí 17, 18, 19 anos de idade, foca no concurso mais completo, que é o concurso da SpaceX. Porque aí você consegue estudar também para outros concursos. Eu vejo muito jovem de 18 anos, por exemplo, focando só na ESA. E isso não é uma boa alternativa, não é um bom caminho. Por quê? Porque você limita as suas possibilidades. Então, estuda para a SpaceX porque o seu leque de oportunidades vai ser muito maior. E fazer provas para testar, para treinar, é muito importante também, né, Bruno? Você sentiu que isso te ajudou? Caraca, demais. Eu acho que as coisas que mais me ajudaram foi... Se eu falar simulado e questão, vai ser redundante. Porque simulado é as questões, né? Então, foi simulado, praticamente. O simulado foi o que mais me ajudou nessa caminhada. Principalmente fazer as provas da AFA e da AFA. Se você tem um DNA a mais para pagar com o vestibular, eu aconselho muito, cara. Porque o clima de tensão já te deixa preparado para você fazer a prova que tu quer. Principalmente, por exemplo, a AFA e a ARA. ESA não, né? Mas esses vestibulares, eles geralmente começam antes. EFON também, só que aí também já fica mais difícil que a SpaceX. Mas quando você faz esses vestibulares antes, eles já te deixam numa tensão que vai ser provavelmente igual ou até pior do que a SpaceX. Isso já te deixa mais aconchegado quando você chegar no dia para fazer, né? Você já vai estar ambientalizado com aquele clima de tensão, de ansiedade e tudo mais. E prova nem se fala. Eu fazia um simulado, no mínimo, uma vez por semana. Eu meio... Talvez seja muito, talvez, não sei. Mas eu costumava fazer bastante todo final de semana. Por que é tão importante? Porque quando você faz o simulado, tu vê qual matéria que você foi mal. E nessa matéria que tu foi mal, você revisa. É uma ótima forma de revisar. Ah, mas tem tanta matéria. Como eu vou saber qual que é revisar? Aquela que tu foi mal no simulado. Pô, eu fui bem em Lege Newton. Não precisa revisar Lege Newton. Você falou bem no simulado. Pô, eu fui mal em espelhos plano, por exemplo. Ah, revisa espelho plano. Então, você foi péssimo no simulado? Revisa de novo. Eu vou fazer isso, por exemplo. Eu ia mal em determinar a matéria. Eu vou revisar essa matéria que eu fui mal. Até o momento que no simulado eu não vou estar mais mal. E a minha nota da SpaceX foi a mesma nota que eu tirei no meu simulado de final de semana. No meu simulado semanal. Eu tirava 8.5. SpaceX eu tirei 8.6. Algo assim. Foi a mesma coisa. Show de bola. Então, importante aí. Vários bizus aí muito insanos que o Bruno tá compartilhando pra vocês.